Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos para o segundo Seminário Nacional do Termo Territorial Coletivo. Eu sou a Tereza, eu sou fundadora e diretora executiva da CONCAT, a Comunidade Catalizadora, organização Sem Fins Ultrativos, que atua há 22 anos apoiando o desenvolvimento comunitário nas cavelas do Rio, através de vários suportes estratégicos a mobilizadores locais. E a gente, desde 2018, a gente vem introduzindo o instrumento do Termo Territorial Coletivo no Brasil, junto de muitos parceiros incríveis, vários estão aqui com a gente, vão estar aqui ao longo do seminário. Enfim, eu quero agradecer muito vocês, todos presentes. São 400 inscritos no nosso evento ao longo dos próximos dias. A gente tem uma agenda bem rica aqui para compartilhar o CTC com vocês. Eu vou mostrar aqui duas imagens para mostrar o que vocês vão conseguir conhecer aqui pelos três dias do evento. O primeiro é hoje mesmo, que a gente está apresentando de uma forma aprofundada o Termo Territorial Coletivo. A gente vai falar sobre o histórico do modelo, sua disseminação pelo mundo e algumas experiências internacionais. A gente vai ter algumas dinâmicas aqui em grupo também. E vamos ter a chance de mostrar como funciona o CTC e suas características essenciais. Amanhã, teremos uma mesa com convidados externos, teremos também algumas pessoas na plateia já mais envolvidas com o CTC há mais tempo, que vão vir ou vir dessa mesa. O tópico é o nó da terra no Brasil, os impactos na moradia, as possibilidades a partir do Termo Territorial Coletivo, com o Marcelo Leão, do IBDU, Orlando Santos Júnior, do IBU, Jurema da Silva Constâncio, da UNMP, Simone Gatti, do Fundo FIC, BR Cidade, e Maria da Penha, da Vila Autódromo e do Museu das Remoções. E, por final, no dia 20, pela manhã, hoje e amanhã, o evento é à noite, quarta-feira é de manhã, às 10 horas, a gente vai conversar mais a fundo sobre o processo de aplicação do TTC no Brasil. O foco vai ser nas principais contribuições que ele traz para a nossa realidade e os desafios encontrados pelo caminho. A gente tem vários parceiros aqui que possibilitaram o evento, o seminário, é o nosso segundo seminário nacional. Eu vou agora passar a palavra para a Tarsila Fidalgo, que é a coordenadora do projeto. Eu queria também chamar a atenção para alguns integrantes da equipe que estão aqui com o CONCAT e o NONI. Se vocês precisarem de alguma assistência ao longo do evento, fiquem à vontade para escrever para a gente. Filipe, Beatriz, Rebeca, Tamires. A gente está aqui para ajudar nesse conhecimento, nessa compreensão do TTC. E, por final, eu queria mencionar que a gente tem um documento de dúvidas no site do TTC, termoterritorialcoletivo.org, barra fac, né, F-A-C-T. Alguém vai postar aqui no chat. Onde vocês podem ter algumas dúvidas. Esse documento surgiu no ano passado, durante o seminário nacional, onde os participantes foram jogando suas perguntas, mandando por e-mail. A gente foi respondendo em tempo hábil dentro do evento e postamos e criamos essa página bem completa lá. Mas, se tiver alguma dúvida que não esteja contemplada, por favor, envie por e-mail, poste no chat, que a gente vai responder até o próximo dia do evento, tá bom? Estamos aqui. Vou passar agora a palavra para a Tarsila. Obrigada, Tereza. Boa noite a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui. Antes de entrar propriamente aqui no tema da nossa primeira conversa, eu só queria reforçar essa mensagem da Tereza em relação aos links no chat. Eu sei que está todo mundo se apresentando por agora, então o chat está cheio de mensagens, mas a gente vai compartilhar ali, ao longo do evento, vários links importantes e interessantes sobre o TTC. Então, a gente vai compartilhar o nosso site, né? Vamos compartilhar também um vídeo de quatro minutinhos, mas um vídeo bastante didático sobre o TTC. Vamos compartilhar esse documento com as dúvidas mais frequentes. A gente pede muito para que vocês acessem esse documento. com certeza terão dúvidas ao longo do evento. A gente mesmo tem até hoje, por isso que é tão importante essa troca, esse diálogo. Então, acessem o documento. Se a dúvida de vocês não estiver lá, escrevam para a gente. A gente vai colocar o e-mail também no chat, tá bom? Então, todos esses documentos importantes e essas indicações vão estar a todo momento no chat para vocês, tá bom? Bom, também rapidamente falando da dinâmica, a nossa ideia aqui, embora a gente tenha esse nome de seminário nacional, a ideia aqui não é ser um conjunto de palestras. Então, não é que a gente fique aqui falando o tempo todo, né? Até porque já são sete da noite, muitos de vocês estão retornando do trabalho, muitas vezes aí preparando alguma coisa para jantar. Se não estão fazendo isso, vão fazer daqui a pouco. Então, a gente tentou, desde o ano passado, a gente vem tentando apostar em dinâmicas bastante participativas. A gente vai apostar muito na separação de salas. A gente vai querer ouvir todo mundo ou ler todo mundo, caso a pessoa prefira contribuir pelo chat. Mas é muito importante para a gente manter esse diálogo, né? Que esse momento, essas nossas próximas duas horas, seja um diálogo e não um processo em que vocês vão simplesmente ouvir pessoas falando, né? Até para não ficar muito cansativo. Dito isso, eu vou passar aqui para o nosso primeiro momento da noite, que vai ser uma breve apresentação de dez minutinhos sobre um tema que tenho certeza que, pelo menos, quase todos nós que estamos aqui estamos já carecas de saber, que é a questão da moradia no Brasil. O cenário da moradia no Brasil, né? E o que ele diz para a gente em relação aos instrumentos jurídicos já existentes, de garantia de segurança da posse, enfim, vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Para ajudar, eu vou compartilhar a minha tela agora, tá bem? Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre o contexto, né? Então, nós temos aí, primeiro que adotarmos aí um entendimento conjunto de que a gente não está falando de uma jabuticaba, né? A gente não está... O problema da moradia não é um problema, o problema do direito à cidade não é um problema brasileiro, ele é um problema mundial. Então, nós temos aqui que uma parte bastante relevante, um número bastante relevante de pessoas no mundo não têm acesso à moradia e vivem, então, em assentamentos informais, né? Dados mais recentes internacionais mostram que uma em cada três pessoas que moram em cidades hoje, em todo o mundo, moram em um desses assentamentos informais, que, na verdade, é um termo guarda-chuva, né? Que traz aí dentro dele uma série de tipos de territórios, uma série de tipos de construções, tipos de redes de sociabilidade diferentes, enfim, que estão dentro aí desse guarda-chuva da informalidade, tá? Então, a gente tem um dado que é bastante alarmante, que costuma chamar muita atenção quando a gente apresenta, que é do McWork, de que 85% de toda a habitação que é construída mundialmente hoje, ela é construída de forma ilegal, entre aspas, ou pelo menos ela não está completamente dentro dos parâmetros de formalidade e legalidade que são instituídos pelos países. Então, vocês imaginam, né? A gente já tem esse cenário de um amplo predomínio de precariedade, de informalidade na forma de habitar pelo mundo inteiro. Então, vocês imaginem o quanto esse cenário tende a crescer, né? Considerando que a gente tem aí uma previsão de que até 2050, mais de 80% da população mundial viverá em áreas urbanas, né? Isso é um dado recente da ONU. Então, a gente pode dizer que mais ou menos um terço de toda a humanidade urbana e rural vai estar vivendo em assentamentos informais, né? Então, vejam que, na verdade, a gente tende muitas vezes a pensar na informalidade, a pensar na irregularidade como a exceção, como algo que precisa ser colocado de volta dentro de um paradigma de normalidade e de formalidade. Mas, na verdade, quando a gente para para pensar, essa situação de informalidade é praticamente a regra, né? Especialmente para as populações mais pobres. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa maneira de lidar com essa questão, tá bom? Bom, então nós temos aí, dentro desse cenário mais amplo, né? Que pelo menos também 20% da população de qualquer cidade do mundo hoje não tem acesso ao mercado habitacional privado formal, né? Então, a gente tem uma situação em que não parece suficiente investir no mercado habitacional privado formal. Não parece suficiente investir na produção de moradia, né? Isso costuma ser uma aposta, foi uma aposta do Brasil há alguns anos atrás. Mas, de qualquer maneira, esse mercado habitacional privado formal, ele não atende uma parcela da população. Não importa quais os tipos de incentivo que sejam dados, não importa qual tipo de política que seja estruturado, mas, naturalmente, ele é incapaz de dar conta de determinado percentual da população. Então, o que que acontece? Para essas pessoas que estão, que são, em especial, as pessoas mais pobres, aqui no Brasil, dentro de uma certa interseccionalidade, né? São pobres, são negros e muitos são mulheres. Então, essas pessoas, elas só têm a sociedade civil, né? Ou o próprio governo, de maneira direta, como fonte para conseguir ter atendido a sua demanda básica por moradia. Para além do governo e da sociedade civil, só resta a elas atuar com as próprias mãos, né? Autoconstruindo, muitas vezes em áreas que não são as mais adequadas ou não da maneira mais adequada, enfim, dando origem aí a vários tipos de assentamento que nós temos no nosso país. Então, nós temos as palafitas, as favelas, as ocupações urbanas, os loteamentos informais, enfim, um número bastante grande de tipos de território, de tipos de moradia que estão dentro desse conceito maior de assentamentos informais. Bom, e aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente trouxe aqui alguns dados, né? Até o ano de 2020, 2017, 2015, uma situação de déficit habitacional de quase 8 milhões de unidades. Ao mesmo tempo, um número de domicílios vazios também girando em torno de 8 milhões de unidades, o que mostra para a gente que o problema da moradia no Brasil, ele é muito mais político, né? Muito mais ligado ao contexto político, econômico e histórico do que propriamente um problema de construções disponíveis, de áreas disponíveis. A gente tem um número de pessoas em situação de rua crescendo, né? Já em 2020, e aí é fundamental que eu diga para vocês que todos esses números aqui pioraram muito ao longo da pandemia, o que eu acho que também não é novidade para ninguém aqui, né? A gente teve um empobrecimento geral da população, uma situação de crise econômica mais aguda do que a gente já vinha experimentando antes desse cenário de pandemia, e então nós temos um agravamento de todo esse cenário do direito à moradia no Brasil, né? Além dessa situação do agravamento da crise política e da crise econômica operado não só pela pandemia, mas também por outros fatores estruturais que nos atingem, a gente tem também o desmantelamento do programa Minha Casa Minha Vida, que até então, embora uma aposta que talvez não tivesse de fato a vocação de resolver completamente a questão da moradia, mas ainda era um programa que conseguia ter algum tipo de influência no déficit habitacional, especialmente das famílias mais pobres. E esse programa vem se desmantelando ao longo de vários anos e ele acaba por se extinguir totalmente, né? Recentemente foi substituído por um novo programa de construção de habitação, mas um programa já voltado para classes mais altas, já nomeadamente sem a intenção de atender as classes mais baixas. E aí nesse cenário a gente tem também um crescimento das favelas, né? E aí não só das favelas, mas também das ocupações, dos loteamentos, enfim, das palafitas, de todos esses assentamentos informais que passam a ser cada vez mais vistos como a única solução de moradia para muitas pessoas, né? E para além de elas serem a única opção disponível, elas são uma opção particularmente interessante nesses cenários de crise, porque elas se caracterizam não só pelas carências e pelas ausências, como a gente está acostumado a pensar, mas também pela ação coletiva, pela flexibilidade, pela criatividade, pela solidariedade entre os seus moradores. Então, na verdade, a favela e assim como outros assentamentos informais, elas são muito mais do que construções precárias para atender uma demanda urgente de certa população, mas elas são também redes de apoio, o que é fundamental nesses espaços. Mas apesar disso, apesar da gente ter esse cenário das favelas consolidadas em algumas cidades, desses assentamentos precários, da situação de crescimento, a gente pode falar em duas formas mais comuns de negação do direito à moradia dessas pessoas que moram em assentamentos informais. Uma delas está aqui descrita a partir dessa imagem, né? Dizendo que o Rio foi a cidade que mais encareceu no mundo, falando sobre a bolha imobiliária, o avanço do preço dos imóveis, né? Recomendando que estrangeiros comprassem propriedade no Rio de Janeiro, isso no momento ali dos mega-eventos. A gente pode colocar todos esses fatos, todas essas questões que estão sendo trazidas nessas imagens, dentro de uma categoria, que é a categoria dos processos de ameaça dominados pelo mercado imobiliário, né? Então, são processos de ameaça indiretos, né? Eles não usam de violência direta contra os moradores, mas eles acabam atuando para tirar determinadas populações de determinados territórios, via de regras mais valorizados, seja por meio de um assédio direto para a compra desses imóveis, seja por meio da elevação dos custos de vida que acaba levando os moradores a saírem, que eles não têm condição de se manter. Então, esse é o primeiro dos mecanismos que atuam de forma mais direta na violação do direito à moradia dessa população mais pobre que mora em territórios informais. Mas nós temos também um outro mecanismo muito poderoso, que é a atuação do próprio Estado, por meio das remoções forçadas, né? Nós estamos trazendo aqui o Rio de Janeiro, embora a gente saiba que estamos aqui dialogando com todos os Estados no país, isso nos orgulha muito, mas o Rio de Janeiro acaba sendo uma cidade muito emblemática na hora de acompanhar esse tipo de movimentação e de ameaça para populações mais pobres, né? A gente já vive isso de forma muito intensa no nosso território há mais de um século, então ele acaba sendo um bom exemplo. Nessas imagens aqui que vocês estão vendo, né? As três imagens mostram a mesma coisa, que foi o violento processo de remoção pelo qual passaram as favelas do Rio de Janeiro no período dos mega-eventos, em especial das Olimpíadas de 2016 e o sentido da remoção dessas pessoas. Então vocês percebam que elas saem dessa área da cidade, que é uma área relativamente bem infraestruturada, uma área em processo de valorização, e elas são expulsas em direção a essa parte da cidade, que é a franja da cidade do Rio de Janeiro, uma área de ocupação mais recente, com problemas de transporte, com problemas de infraestrutura urbana, e que passou a receber um número espantoso de pessoas por conta desses movimentos de remoção. Então isso aqui é só um exemplo para mostrar essa segunda linha de ameaça ao direito à moradia desse tipo de população, que é exatamente as ameaças vindas diretamente do Estado. E aqui uma fala muito poderosa de uma moradora que vai estar com a gente amanhã, está na mesa, já vou deixar aqui o convite para todo mundo, não percam, a Dona Maria da Penha é muito inspiradora, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviram falar da Vila Autódromo, do histórico de resistência deles, e ela diz sobre essa questão da segurança estar no título, que é um pensamento comum nas pessoas, que a regularização fundiária, que a formalização jurídica, ela é um instrumento de segurança para os moradores. E a Dona Maria da Penha diz para a gente que a atipulação não é a garantia da gente permanecer na terra, porque eu tinha duas concessões de uso do Estado e para ficar na terra eu quase morri. E quase morreu mesmo. Se vocês derem um Google agora na Dona Penha da Vila Autódromo, vocês vão ver uma imagem dela ensanguentada depois de, obviamente, apanhada a polícia antes do processo de demolição da casa dela. Isso uma casa tituada, uma casa que tinha ali todo o aparato formal jurídico do Estado. Aqui é a fala de uma outra moradora que também diz que não quer a regularização fundiária, que não quer o título, porque percebe na regularização e no título o risco da ameaça do mercado imobiliário, da ameaça de saída dos moradores pela atuação do mercado imobiliário. Bom, então, dito isso, feita essa primeira apresentação, eu quero convidar vocês a refletirem com a gente nas nossas salas, vamos dividir-nos em várias salas, para refletirem com a gente sobre quais são os maiores desafios ao direito à moradia e à cidade no Brasil. A gente sabe que o tempo é curtinho, a gente está propondo 15 minutos, mas a ideia é que seja algo realmente dinâmico e a gente vai seguir dialogando aqui durante todo o evento. Toda a contribuição no chat é bem-vinda a qualquer momento, mas agora eu vou convidar vocês para compartilharem com a gente suas percepções sobre essa questão nas nossas salas, ok? Muito obrigada, gente. Olá, gente, bem-vindos de volta. Eu sei que para muitos parece que a sala fechou do nada, mas a gente, enfim, tinha um tempinho curto mesmo só para começar essa troca de ideias, lembrando que a gente vai continuar conversando aqui, enfim, quem quiser conversar pelo chat também fica à vontade para colocar aqui as suas percepções sobre o tema que a gente tinha proposto, mas senão a gente não sai daqui às nove, né? Senão a gente vai ficar aqui conversando sobre esse tema madrugada dentro, porque a gente tem realmente muito o que falar sobre essa questão da moradia. Todos vocês que estão aqui, ou quase todos, têm alguma relação com essa luta, então a gente precisa controlar esse tempo só para dar essa primeira visão, tá bom? Passado, então, esse momento, eu quero destacar aqui com vocês algumas coisas que nós vimos. Enquanto vocês estavam nas salas, o facilitador estava, enfim, escrevendo num paglet, numa página, e eu estava acompanhando tudo que estava sendo discutido, mesmo ficando aqui na sala principal. Então, os pontos que mais saíram dessa conversa super rapidinha que vocês tiveram, e aí a gente já pede desculpa para quem não conseguiu falar, mas a gente vai ter outra dinâmica já já, foi a questão da moradia como mercadoria e não como direito, então a falta de garantia. Deixa eu só pedir, será que alguém pode colocar aqui o spotlight em mim para eu... Já coloquei, Cacela. É, para mim não aparece, não. Bom, ok, gente. Então vamos lá. Você pode me colocar como co-host? Que aí eu consigo. É claro. Bom, então, muitas pessoas falaram dessa questão da moradia sendo vista como mercadoria e não como direito. Muitas pessoas também falaram sobre a dificuldade da permanência dos moradores. Então, muitas vezes as pessoas falam sobre regularização fundiária, falam sobre outros instrumentos do tipo, mas não pensam em como garantir a permanência desses moradores. Muitos falaram também sobre a questão da especulação imobiliária, então de como esse mecanismo que eu falei um pouquinho na apresentação antes da gente se dividir, do mercado atuando nessas áreas, prejudica exatamente essa situação da permanência dos moradores. Muitos falaram também de uma dificuldade de manejar e também de uma inefetividade dos instrumentos urbanísticos disponíveis. Então a gente tem um monte de instrumentos que muitas vezes são complicados, têm uma aplicabilidade limitada no território ou às vezes são aplicados, mas se mostram inefetivos, se mostram não suficientes. Então esses pontos todos foram trazidos para vocês. E por que a gente está tentando despertar isso em vocês? Agora, nossa próxima dinâmica vai ser uma apresentação sobre a estrela da noite, que é o TTC. Eu tenho certeza que muitos de vocês já até ouviram falar desse modelo, mas não entendem ainda muito bem como é que funciona. e na verdade a nossa percepção é que ele endereça uma série dessas preocupações, uma série desses desafios relacionados ao direito à moradia no Brasil. E a gente vai até o final da noite entender direitinho como que faz isso, tá? Então mais uma vez eu vou convidar vocês para acompanharem uma apresentação aqui comigo sobre especificamente o TTC, como é que ele se estrutura. Eu vou repetir para quem entrou depois, enfim, para quem não se recorda. Nós temos na nossa página do nosso site uma página de dúvidas mais frequentes, tá? Está sendo compartilhada agora no chat. Durante a apresentação, se vocês ficarem com alguma dúvida, consultem essa página. Lá tem todas as perguntas e as respostas. Se por um acaso a sua pergunta não estiver lá, ou manda para a gente pelo chat aqui, na hora que a gente vai responder, ou então manda para o nosso e-mail que a gente vai compartilhar aqui no chat agora também. A gente vai responder todas as dúvidas antes do próximo dia do nosso encontro, né? Então nós vamos nos ver de novo amanhã às sete da noite e até esse horário a gente vai cuidar para que todas as dúvidas sejam respondidas, tá bem? Estou avisando isso de antemão porque o modelo do TTC não é propriamente algo simples, então a gente já deixa avisado sobre essa questão das dúvidas que certamente vão surgir e é bom que elas surgam, tá ok? Então eu vou mais uma vez aqui compartilhar a minha tela e convidar vocês para estarem aqui acompanhando essa apresentação. Ok, então vamos lá, gente. Vamos finalmente conversar sobre o que é e para que serve o TTC, né? Que é o motivo principal de estarmos aqui nesse seminário hoje. Bom, então primeiro nós temos aqui esse videozinho o vídeo está no nosso site vamos compartilhar aqui agora no chat o link é um videozinho de quatro minutos que fala de uma forma bem didática sobre o que é o TTC para que ele serve como é que ele se estrutura o vídeo tem como base o Rio de Janeiro, né? Que foi onde surgiu o projeto a gente vai falar disso na quarta-feira mas ele dá uma boa ideia de onde o modelo pode ser aplicado pelo país inteiro a gente não vai passar o vídeo agora porque quatro minutinhos é precioso para a gente, né? Mas fica o convite para todo mundo dar uma olhadinha nesse vídeo assim que terminar aqui o nosso seminário. Bom, então primeiro eu quero dizer para vocês um pouquinho sobre a história do TTC, né? Da onde vem isso que ninguém conhecia? Da onde chega, né? O TTC, ele surge junto com o movimento negro norte-americano no âmbito do movimento negro norte-americano então naquele momento, né? Os Estados Unidos passavam por toda uma questão muito complicada, né? Em relação aos negros e a outras minorias e várias comunidades negras situadas em áreas rurais norte-americanas estavam sendo ameaçadas de serem expulsas, né? Dos seus territórios e ao mesmo tempo elas não tinham dinheiro as pessoas não tinham dinheiro individualmente para conseguir acessar a terra, né? Dentro dessa lógica da terra como mercadoria que não vem de agora já vem se construindo há muitas décadas, né? Essas pessoas não poderiam ter acesso à terra. Então começaram a pensar numa forma de propriedade coletiva inicialmente numa forma de adquirirem em conjunto uma parcela de terra e poderem garantir que poderiam permanecer ali desenvolvendo as suas culturas enfim, ganhando o seu sustento, né? Com o tempo essa primeira proposta bastante simples bastante intuitiva de se juntarem para adquirir um pedaço de terra foi se complexificando foram pensando em várias nuances, né? Como é que é então a governança? Todo mundo manda na casa de todo mundo? Como é que a gente vai fazer para administrar esse pedaço de terra? Como é que a gente vai fazer para dividir os resultados das culturas? Enfim, uma série de questões foram se apresentando ao longo do tempo e foram promovendo o desenvolvimento desse modelo do termo territorial coletivo ao longo das décadas seguintes então ele surge na década de 60 do século passado e passa aí algo como 20 anos se desenvolvendo se complexificando e na década de 80 esse modelo que surge na área rural ele migra para as cidades e quando ele migra para as cidades acontece um encontro muito feliz, né? Porque parece que de fato ele foi um modelo pensado que caiu como uma luva para as necessidades das populações urbanas vulnerabilizadas primeiro ele se expande pelas cidades norte-americanas e depois ele se expande pelo mundo inteiro conquistando aí uma série de espaços em muitas cidades então hoje a gente tem PT6 nos Estados Unidos no Canadá na França na Bélgica na Inglaterra a gente tem no Quênia na África a gente tem em Porto Rico a gente tem na Bolívia aqui também próximo a nós temos em Bangladesh na Austrália enfim países ricos países pobres países com problemas políticos sem problemas políticos o TTC ele acabou se desenvolvendo para ser bastante flexível né? e isso é um trunco para ele porque faz com que ele sirva tanto para as favelas cariocas né? em áreas valorizadas da cidade quanto para comunidades ribeirinhas da Amazônia né? ele consegue se adequar empoderar comunidades de diferentes tipos não só aqui no nosso país mas pelo mundo inteiro então isso é um aspecto muito interessante mas afinal o que é um termo territorial coletivo? né? o TTC ele é o modelo brasileiro de Community Land Trust esse é o nome em inglês né? o nome originário desse modelo do termo territorial coletivo que como eu falei é um modelo muito flexível né? se adapta a diferentes ordenamentos jurídicos diferentes situações políticas econômicas e sociais então o TTC ele é o modelo de Community Land Trust brasileiro ele é o modelo que se adequa às nossas especificidades especificamente sobre o aspecto jurídico né? que é o que a gente tem cada país tem de mais diferentes são as suas leis cada país tem as suas leis então o TTC ele é aí adaptado para as nossas leis né? esse nome termo territorial coletivo ele não é uma simples tradução do inglês até porque o termo territorial coletivo ele não é uma simples aplicação do modelo dos Estados Unidos ao Brasil ele é uma versão brasileira desse modelo e o próprio o próprio nome em português evoca isso a gente não tem uma tradução literal do termo em inglês mas a gente tem um nome que evoca essa ideia de um acordo entre as partes entre partes livres para uma gestão coletiva de uma propriedade comum né? aí costurando anseios individuais e coletivos como a gente vai ver mais para frente então considerando que ele é um modelo que foi adequado foi adaptado para as especificidades brasileiras o TTC ele pretende garantir a segurança da posse de populações vulnerabilizadas em caráter duradouro então ele pretende primordialmente garantir a permanência das pessoas no seu território né? isso a partir de um modelo que divide a propriedade da terra com a propriedade das construções e essa é uma inovação algo que a gente não está muito acostumado a pensar mas a gente vai ver isso já já tá? e ele envolve também toda uma gestão uma autogestão coletiva desse território comum então ao mesmo tempo em que ele garante a permanência em que ele formaliza determinado território em nome da comunidade ele também garante o empoderamento dessa comunidade para autogerir o seu território claro que sem isentar o poder público das suas obrigações mas para assumir o protagonismo dos rumos daquele território então essa é a ideia primordial do TTC então em resumo o que que é? ele é um modelo de organização e gestão coletiva do território que combina a liberdade individual com a força da coletividade a liberdade individual está exatamente na titularidade individual das construções e por sua vez a força da coletividade ela é ela corresponde a propriedade coletiva do solo que se dá a partir da formação de uma pessoa jurídica como a gente vai ver já já e o grande objetivo desse arranjo é retirar a terra do mercado imobiliário porque essa terra que fica sob propriedade da comunidade por meio dessa pessoa jurídica essa terra não pode ser vendida então você tira ela definitivamente do mercado e com isso você garante a acessibilidade e a permanência das comunidades nos seus territórios de forma perpétua ok bom aqui alguns exemplos opa desculpa algumas imagens para vocês de notícias de jornais de meios de comunicação do mundo inteiro falando do Community Land Trust que é aí o nome do modelo norte-americano enfim que a gente chama aqui de termo territorial coletivo então o mundo inteiro fala desse modelo vem aplicando esse modelo e vem apostando nesse modelo como uma forma de garantir a segurança de permanência de populações vulnerabilizadas e ao mesmo tempo o empoderamento dessas populações bom aqui só um exemplo para vocês verem também esse aqui é o mapa dos Estados Unidos então nós temos aqui todos esses pontinhos azuis são termos territoriais coletivos ou Community Land Trust que já estão estabelecidos em território norte-americano então vocês podem ver que são muitos são mais de 200 atualmente é um modelo muito bem sucedido que agora inclusive está sendo adotado como política pública ele é tão bem sucedido que o próprio Estado começa a criar termos territoriais coletivos para dar conta da necessidade de garantir moradia adequada para os seus moradores aqui na Inglaterra também todos os pontinhos de termos territoriais coletivos também um modelo bastante disseminado e nós temos também todos os outros países que eu falei França Bélgica Quênia na África Bangladesh Indonésia Austrália Porto Rico Bolívia enfim nós temos TT6 em funcionamento e dando muito certo pelo mundo inteiro bom então nesse sentido quais são as principais características de qualquer termo territorial coletivo tá bom primeiro primeira característica é a propriedade coletiva da terra como eu falei aqui para vocês né então o TTC tem uma pessoa jurídica que é proprietária dos terrenos e essa pessoa jurídica ela é composta e administrada pelos próprios moradores então os moradores se juntam para fazer para criar essa pessoa jurídica que vai ser a proprietária da terra no TTC tá mas as casas as construções né quando a gente fala casas a gente está falando da casa do quintal de uma garagem enfim nessa parte né que é construída sobre a terra ela vai ser de titularidade individual né então essa pessoa jurídica que vai ser proprietária da terra vai conceder títulos de um direito real que se chama direito de superfície para que os moradores sejam os proprietários das suas casas das suas construções né e isso o que que esse arranjo tem de potente e de relevante primeiro que ele sai daquele têndulo que a gente tem até hoje que é o seguinte ou a gente tem políticas que são muito paternalistas e muito restritivas então por exemplo a gente tem concessões de uso que não podem ser vendidas durante um longo período de tempo a gente tem outras formas de titulação que restringem a venda e aí muitas vezes o que a gente vê são pessoas que precisam sair daquele território porque a vida de todo mundo é muito dinâmica não só dos ricos né de todos nós então eventualmente essa pessoa precisa se mudar de estado precisa mudar de país muitas vezes e aquela pessoa tem aquele título que ela não pode vender de jeito nenhum e aí o que que ela faz na real ela vende né só que ela vende de forma informal então o que num primeiro momento pode ter parecido uma formalização de determinada comunidade na verdade nessa linha de não dar nenhuma liberdade para as pessoas acaba sendo um fator de informalidade ao longo do tempo né porque a gente não pode congelar a vida das pessoas mas por outro lado a gente sabe que muitas das comunidades muitos dos assentamentos informais só está de pé hoje né só resiste por conta da força do coletivo então também é muito importante garantir esse aspecto então por isso que o TTC faz esse meio termo né mas por outro lado do nosso pêndulo né a gente tem ou o pêndulo da restrição do paternalismo do não pode vender pra gente pro outro lado que é o pêndulo da liberdade completa você entrega um título na mão de cada família um título de propriedade privada individual que vai automaticamente converter aquela terra converter aquela moradia em um ativo né em algo que a pessoa pode lucrar com aquilo tá e aí você joga essa pessoa na mão do mercado imobiliário e o que a gente vê frequentemente acontecer é que uma casa que naquele mercado informal que se estabelece no assentamento valia vamos supor 10 mil reais ela recebe o título e aí vem um especulador imobiliário e oferece 80 mil e aí aquela família que nunca viu tanto dinheiro porque tem outras dívidas outros compromissos pessoas pra ajudar acaba vendendo a sua casa sem se dar conta que com esse dinheiro que vem da especulação imobiliária ela não vai conseguir se realocar nas redondezas então ela vai passar a sofrer com problemas de transporte muitas vezes de equipamentos urbanos enfim vai pra um lugar pior né e na verdade aquela comunidade vai se desmantelar pela ação do mercado imobiliário então o que o que pesa é que essa conjugação entre as casas de titularidade individual e a propriedade coletiva na terra por meio dessa pessoa jurídica formada e gerida pelos moradores ele faz um arranjo que conjuga a força dessa coletividade dessa comunidade que vai estar por trás ali de todo o desenvolvimento territorial sendo empoderada mas também garante uma certa liberdade pras pessoas o que parece muito importante pra gente evitar esse ciclo de informalidade de transações fora de qualquer parâmetro jurídico tá bom bom a terceira característica importante do TTC é a adesão espontânea né o TTC ele não é um modelo que ele possa ser imposto não pode chegar uma prefeitura um governo do estado e falar olha agora vocês aqui dessa determinada área dessa determinada comunidade desse determinado assentamento vai ser um TTC né e por que que não pode fazer isso porque o TTC ele se pretende um arranjo de longo prazo alguém alguma coisa que você não concorde você quer manter por longo prazo na sua vida não né se a gente não concorda com uma coisa a gente quer mais é que acabe logo e a gente vai tentar dar um jeitinho de fugir daquilo né e isso é o completo oposto do que o TTC deseja o TTC precisa do engajamento das pessoas pra funcionar na sua plena potencialidade pra ter o protagonismo no desenvolvimento comunitário pra garantir que aquelas pessoas estejam próximas e cada vez mais fortes então a adesão espontânea é fundamental e isso coloca uma questão muito importante que aliás eu vi que vocês falaram nas salas né que é uma dúvida muito comum tá então é adesão espontânea e se na minha comunidade uma pessoa não quiser ou um grupo não quiser então não vai poder ter TTC não vai poder ter TTC sim o TTC não precisa de unanimidade inclusive ele pode acontecer em parte de um determinado assentamento de uma determinada ocupação de uma determinada favela e um outro aspecto importante é que o TTC não precisa ser em imóveis um do ladinho do outro então ele não precisa pegar uma quadra inteira um imóvel do ladinho do outro inteiro ele pode estar salpicado no território né então pode ter duas pessoas numa rua que querem o TTC aí numa rua ninguém quer aí tem duas na outra tem três na outra isso já é um arranjo de TTC válido aí vocês podem perguntar poxa mas assim não protege nada mas aí vocês estão enganados na verdade protege sim por quê? porque via de regra o mercado imobiliário quando ele adquire uma casa ou uma unidade uma ocupação ele não quer aquela unidade ele não quer aquela casa ele quer a terra ele quer juntar um monte de unidades colocar aquelas construções abaixo e construir um prédio enfim construir um outro empreendimento quando você tem o TTC salteado alguns vizinhos podem até ter interesse de vender mas o mercado imobiliário já não vai conseguir reunir toda a terra que ele precisa para fazer uma outra coisa então de alguma forma esse TTC mesmo salteado mesmo que não abranja todos os moradores ele está sim protegendo a comunidade como um todo especialmente para que continue sendo uma área voltada para a baixa renda uma área desenvolvida em que moradores de baixa renda possam sair dessa condição mas uma área que conte com seus iguais e que não venham pessoas de mais alta renda ocuparem uma quarta característica do TTC é o controle comunitário o TTC obviamente ele tem um conselho gestor dessa pessoa jurídica mas a ideia dele não é que funcione que nem as nossas eleições tá então não é que simplesmente a cada dois três ou quatro anos as pessoas se reúnem para votar reúnam para votar nesse conselho e esse conselho decide tudo não o TTC precisa sim ter um conselho mas ele precisa ao máximo possível garantir mecanismos de democracia direta então ele precisa ao máximo possível garantir que toda comunidade seja ouvida e possa votar em cada uma das questões que disserem respeito àquele território isso é muito importante para garantir a mobilização e o empoderamento daqueles moradores tá então controle comunitário também é uma característica muito importante do TTC e uma outra característica também muito relevante é a acessibilidade econômica para a perpetuidade e aqui eu vou usar um exemplo que eu gosto bastante de usar que é o seguinte cada um de vocês que mora em um determinado lugar em uma determinada cidade desse país eu vou convidar vocês a imaginarem comigo duas casas exatamente iguais vamos imaginar todos juntos uma casa com o mesmo telhado com o mesmo ladrilho a mesma pintura os mesmos materiais sendo usados o mesmo número de quartos vamos pensar em duas casas exatamente iguais agora vamos fazer o seguinte exercício vamos colocar uma dessas casas na área mais valorizada da sua cidade colocou? maravilha agora me diz quanto é que essa casa custa? vamos pensar juntos aqui na minha cidade eu estou falando do Rio de Janeiro com vocês essa casa que eu imaginei na área mais valorizada da cidade custa milhões de reais tá mas agora vamos pegar essa mesma casa e vamos colocar na periferia da cidade vamos colocar num bairrozinho já ali na divisa da cidade com outra enfim na área mais periférica quanto é que essa casa vai custar? eu diria pra vocês que aqui na minha cidade essa casa vai custar um décimo do valor que ela custaria na área mais valorizada e aí eu pergunto pra vocês mas por que isso acontece? a casa não é exatamente igual? ela não tem os mesmos materiais? ela não foi construída do mesmo jeito a mesma pintura o mesmo número de quarto o preço é diferente por causa da terra a diferença de preço não tá na construção a construção é exatamente igual a diferença de preço tá na localização tá na terra então quando o TTC ele tira a terra do mercado porque a terra fica de propriedade da comunidade a única coisa que pode ser transacionada é a construção e a construção ela vai valer muito menos porque o valor dela vai ficar independente dos benefícios que aquela localização trouxer né então por isso que o TTC consegue garantir essa acessibilidade econômica né então com o TTC mesmo que uma determinada ocupação que uma determinada comunidade esteja na área mais valorizada da cidade e que um imóvel daquele tipo valha alguns milhões de reais como acontece aqui na minha cidade na hora em que eventualmente uma família precisar vender e tiver que sair ela não vai poder vender por milhões porque ela não vai poder vender a terra porque a terra tá no TTC ela só vai poder vender a casa e com isso ela vai vender num valor menor e outra família de condições econômicas semelhantes vai poder acessar aquele espaço mantendo a comunidade mantendo os vínculos sociais mantendo os hábitos mantendo tudo o que caracteriza de fato uma comunidade ok bom então considerando essas características que eu acabei de conversar com vocês o que o TTC faz em relação ao direito à moradia o TTC ele formaliza uma determinada comunidade um loteamento uma ocupação enfim qualquer tipologia de território que a gente tiver ele formaliza num arranjo em nome dos moradores que a terra está em nome dos moradores por meio dessa pessoa jurídica e as construções em nome das famílias individualmente então com isso ele permite uma costura entre os anseios individuais por liberdade por mudanças de vida enfim o que quer que seja mas também pela preservação do coletivo pela preservação da comunidade tá e ele tem o maior potencial de garantia da segurança da posse né uma coisa que a gente tem visto muito né que talvez tenha sido um grande aprendizado a partir do Minha Casa Minha Vida é que não adianta dar a casa não adianta dar as quatro paredes e o teto sem a gente garantir condições de que as pessoas permaneçam naquele território então o TTC ele é um modelo internacionalmente consagrado que traz o maior potencial de garantia dessa segurança da posse dessa segurança de permanência bom e como é que funciona essa estrutura jurídica do TTC né falando uma parte um pouquinho mais técnica pra quem tá aí querendo entender como é que formaliza dessa maneira né a gente pode dizer que o TTC ele tem um triângulo né de elementos que interagem entre eles pra formar uma sinergia que compõe então esse modelo então nós temos num dos vértices desse triângulo uma das pontas desse triângulo exatamente a questão da pessoa jurídica essa pessoa jurídica ela é uma organização sem fins lucrativos criada a partir da mobilização dos moradores e gerida por eles de forma coletiva ela é a proprietária formal dos terrenos ela vai ser administrada por um conselho gestor eleito pelos moradores mas na medida do possível ela vai tomar as suas decisões ouvindo os moradores diretamente e mais importante de tudo ela não pode vender a terra tá isso tá lá no estatuto dela então não adianta eleger um conselho que pode ser né alguns espertinhos que queiram se associar com alguém pra vender enfim no arranjo do TTC isso não é possível tá uma outra ponta desse triângulo é o direito de superfície né então no TTC a gente tem a terra de propriedade da pessoa jurídica como eu falei aqui as construções que pertencem aos moradores individualmente exatamente por meio desse direito o direito de superfície eu tenho certeza que muitos aqui nem nunca ouviram falar mas ele já tá presente nas nossas leis há mais de 20 anos só que ele nunca foi amplamente aplicado no Brasil mas é um instrumento com potencial muito grande né ele permite exatamente fazer essa operação de dividir a propriedade da terra com a propriedade das construções tá o direito de superfície ele é um direito que ele tem o mesmo status da propriedade ele é um direito real tanto quanto a propriedade privada né então ele traz aí uma série de benefícios para os moradores que vão gozar desse direito ele é registrado em cartório e ele garante que os moradores possam vender a casa e aí a casa tô falando das construções porque a terra saiu do mercado pelo TTC eles podem deixar de herança com muita facilidade para os filhos eles podem emprestar alugar como eles quiserem e como eles decidirem conjuntamente e essa decisão conjunta dos moradores sobre o que pode ou não ser feito em determinado espaço compõe exatamente a terceira ponta desse triângulo que é o regramento interno o regramento interno do TTC ele é definido pelos moradores a partir sempre de uma lógica de planejamento territorial e comunitário participativo ele traz uma série de definições acerca dos usos das áreas comuns da venda das casas da manutenção do TTC então uma determinada comunidade pode decidir que pra ela ela não quer permitir que as casas sejam alugadas outra comunidade pode decidir que as casas ali podem ser alugadas mas só pra pessoas até um número X de salários mínimos outra comunidade pode definir que embora o gabarito do município diga que naquela área possa construir cinco andares que naquela comunidade só vai poder construir dois então o regramento interno ele dá liberdade pra que a comunidade assuma as regras do seu desenvolvimento e as regras do seu território tá e aqui a palavra-chave é mobilização comunitária o TTC é importante deixar claro desde já pra vocês que ele não é um modelo pra ser implementado e ficar pronto dali a três meses ou dali a seis meses ele é um modelo que depende de um trabalho constante e longo com as comunidades os moradores precisam estar mobilizados precisam entender tudo isso precisam refletir sobre quais regras que eles querem quais que eles não querem então isso tudo leva tempo o TTC ele demora pra ser colocado de pé mas ele é perpétuo depois ele dura pra sempre pelo menos a gente não tem conhecimento de nenhum TTC pelo mundo que tenha sido desfeito e isso é muito bom sinal né especialmente pra gente que tá acostumado a ver soluções que duram aí pouco tempo dois anos cinco anos dez anos e que depois acabam se perdendo ok bom então aqui só pra ilustrar pra vocês numa propriedade tradicional essa imagemzinha aqui a nossa esquerda todinha de azul a gente tem na transação em jogo tanto a terra quanto a casa quanto a construção isso tudo compõe o que a gente costuma chamar de imóvel né enquanto que na propriedade do TTC a gente tem a terra que fica de propriedade da comunidade por meio dessa pessoa jurídica que não pode ser vendida vai ser perpetualmente da comunidade e as casas de propriedade individual que aí permitem que os moradores possam transacionar com elas de acordo com as regras que a própria comunidade vai decidir tá então a gente tem aqui né se a gente pudesse definir um circuitozinho pra implementação do TTC a gente começaria com esse tijolinho de baixo da mobilização comunitária depois a gente iria pro tijolinho da regularização com diária né que é um processo aí muito em voga que a gente tá falando tem uma lei nova que facilita os processos enfim depois a gente iria pra criação da pessoa jurídica a separação da propriedade da terra e das construções e a instituição do regramento do TTC então seria mais ou menos esse o caminho lembrando que aqui não é um caminho de etapas estantes né que uma precisa ser finalizada pra começar a outra por exemplo nas comunidades que a gente trabalha sobre as quais a gente vai falar mais na quarta feira não percam a gente trabalha em paralelo o processo de regularização com diária e toda a mobilização comunitária a criação da pessoa jurídica tudo aqui do TTC a ideia é que quando a regularização com diária sair a gente já esteja com a mobilização comunitária com a pessoa jurídica criada pra combinar as coisas e formalizar o TTC tá bom bom outro ponto importante é de deixar claro é que o TTC ele pode ser implementado tanto em assentamentos informais consolidados então em favelas em loteamentos irregulares enfim em outros tipos de assentamento consolidado quanto também em novos empreendimentos habitacionais na verdade nós temos mais exemplos internacionais de TTCs começados do zero como a gente costuma chamar do que de TTCs implementados em assentamentos consolidados e o que que são esses TTCs começados do zero né são aqueles em que um grupo movimento social ou um grupo de pessoas enfim recebe um terreno ou consegue adquirir um terreno e vai construir as casas mas quer garantir que aquelas famílias beneficiárias né possam permanecer naquele território então usam o TTC pra fazer exatamente essa essa operação ok bom então como é que funciona né qual é o benefício do TTC nas favelas né e aí nos loteamentos consolidados nas áreas já consolidadas primeiro o TTC atende a preocupação primordial dos moradores com o título que é a permanência se a gente chega no território e pergunta para os moradores por que que eles querem título dificilmente um morador vai dizer pra você que ele quer o título pra ganhar dinheiro pra fazer aquilo valer mais e vender é claro que sempre tem um ou outro que vão ter esse pensamento mas via de regra o que as pessoas querem ter é segurança de permanecer e o TTC atende isso ao mesmo tempo que ele atende isso ele mantém as qualidades que a comunidade desenvolveu informalmente né então ele mantém aquela rede de sociabilidade ele mantém as soluções criativas que foram feitas naquele território mas isso de maneira formal e garantindo o fortalecimento dessa comunidade também para encarar os desafios que eventualmente se encontrem naquele território né ele mantém também o que tem sido de fato o mercado acessível por moradia no Brasil que são esses espaços esses territórios que hoje estão ocupados informalmente um grande problema nosso é que com a regularização fundiária as áreas regularizadas se valorizam e as pessoas mais pobres tem que ir para outras áreas informais né então o TTC garante que as pessoas possam permanecer formalmente mas tendo um mercado acessível naquele determinado território para eles tá e ele também ele encoraja esses assentamentos informais essas comunidades a continuarem a se autogerir garantindo o controle do próprio desenvolvimento tá então isso talvez seja aí o ponto mais importante do TTC garantir um desenvolvimento comunitário e territorial protagonizado pelos moradores então essa imagem aqui acho que representa muito do que é o TTC pra gente então nós temos aqui muitas pessoas uma comunidade inteira segurando a terra e uma pessoa individualmente representando uma família com a sua construção nas mãos isso tudo num arranjo formal que garante que essas pessoas tenham sua segurança mas possam também manter a sua comunidade desenvolvendo e melhorando ela bom então feita essa nossa segunda apresentação que nós falamos um pouquinho do TTC vamos mais uma vez nos dividir em salas pra pensar dessa vez em duas questões primeiro vamos pensar juntos quais são as possibilidades do TTC no contexto brasileiro vocês que ouviram essa apresentação o que vocês acharam vocês acham que é bacana que ele pode ajudar nas lutas pelo direito à moradia o direito à cidade o que que tá vindo aí na cabeça de quem tá ouvindo sobre o modelo pela primeira vez ou de quem tá tendo a oportunidade de aprofundar um pouquinho entendimento sobre o modelo convido todo mundo então agora pra clicar aí no convite que vocês vão receber pra ir pras salas pra que a gente possa seguir a dinâmica ok? obrigada gente bom quero conversar um pouquinho com vocês sobre várias coisas que vocês colocaram tá bom? pra gente poder passar pra última parte aqui da nossa noite que vai ser exatamente a apresentação de experiências de TTC né? muitos de vocês o que é muito natural e muito saudável se mostram um pouco desconfiados né? acham da teoria muito bonita mas com dificuldade de visualizar na prática então nosso próximo momento aqui de conversa eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que foi levantado nas salas o primeiro ponto que eu queria destacar pra vocês é essa questão da mobilização né? muitos de vocês falaram da dificuldade de romper uma certa visão que se tem da propriedade né? uma certa visão que se tem de vários aspectos que estão colocados a partir da propriedade privada e individual a dificuldade de mobilização a partir do coletivo pra um modelo novo né? e de fato esse é um grande desafio do TTC mas na verdade esse é um desafio de todas as formas né? eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui nem mesmo eu estava presente no momento lá da inclusão do capítulo da reforma urbana na nossa Constituição Federal em 1988 mas as pessoas aqui que tem um pouquinho mais de idade um pouquinho mais de experiência né? e outras que já puderam ler sobre esse exercício sobre esse processo vão concordar que também foi difícil pra caramba foi difícil pensar em novos instrumentos em novas formas de se mobilizar em novas formas de se atuar nos territórios então o TTC convida todo mundo pra fazer esse esforço também de pensar coletivamente num novo modelo de fazer uma mobilização pra algo novo algo que tem um potencial de dar certo já existe em muitos países existem países próximos ao nosso em termos sociais políticos econômicos como Porto Rico como a Bolívia né? tá na nova agenda urbana que o Brasil é signatário então o poder público brasileiro tem o compromisso de incentivar termos territoriais coletivos tá? então é muito importante que a gente se abra pra pensar sobre coisas novas né? mesmo trazendo os seus desafios e as suas dificuldades um outro ponto muito importante que foi trazido por vocês foi a complementariedade do TTC com outros instrumentos né? isso é fundamental realmente o TTC ele não quer ser algo de fora que vai substituir tudo que a gente vem construindo aí ao longo dos últimos 30 anos não o TTC ele em si já conjuga uma série de instrumentos né? mas ele também uma vez formalizado ele dialoga com outros por exemplo falaram aqui do TTC e das ex o TTC e das ex são um casamento perfeito por quê? porque as ex elas funcionam como uma espécie de muro protetor né? então elas definem que dentro de uma determinada área né? não vai poder ter nenhum empreendimento que não seja de interesse social então ela faz ali um muro um pouco pra que agentes externos não invadam entre aspas aquele território mas as ex faz pouco na prática pelo menos pelo desenvolvimento pelo florescimento desses territórios então é muito importante que o TTC esteja dentro de uma área de ZEIS né? porque isso vai exatamente garantir não só aumentar esse muro digamos assim que a ZEIS representa em relação a agentes externos ao mercado imobiliário mas também permitir trabalhar o que está dentro desse muro desenvolvimento comunitário mas a ideia do TTC realmente é se conjugar usar o que já existe no Brasil pra gente ir à frente tá? Uma outra questão muito importante que colocaram aqui foi a previsão legal né? A gente não falou a gente vai falar bastante disso na quarta-feira e acho muito importante que esteja todo mundo aqui pra ouvir mas a gente já tem o TTC previsto em plano diretor de cidade no Brasil né? O TTC já está previsto no plano diretor da cidade de São João de Meriti aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro e está no projeto de lei de revisão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro então vejam que passo importante a gente ter o TTC como um instrumento de política urbana previsto né? No plano diretor da segunda maior cidade do país e aqui no Rio a gente tem encontrado um diálogo muito bacana com o poder público para instituir o TTC o TTC ele não é bom só para as comunidades ele é bom também para o poder público porque ele dá um fim nesse ciclo de regularização e informalidade que vem se estabelecendo nas cidades há muitos anos então o poder público vai e regulariza uma área aí o mercado imobiliário expulsa aquelas pessoas vão morar numa outra área irregular mais longe aí o poder público em algum momento vai lá e regulariza o mercado imobiliário expulsa aquelas pessoas vão para mais longe o TTC ele rompe esse ciclo então ele permite que o poder público também tenha um melhor uso dos seus recursos né? Os recursos que forem investidos em determinado território realmente vão encontrar a população algo então que aquela escola aquele hospital aquela creche aquele investimento urbano que for feito vá ficar perpetuamente para uma população vulnerabilizada ainda que aquele território se desenvolve que essa população mude a sua natureza então isso é muito importante mas também é importante dizer que o TTC não precisa de nenhuma previsão legal para ser aplicado essa inserção do TTC nos planos diretores é muito bacana primeiro porque coloca o instrumento no debate público também legitima os processos que estão em andamento de implementação no TTC no Brasil mas ele juridicamente falando ali o juridiquei chato a gente já pode aplicar com o que a gente tem na mão tá? Então a gente já tem ali na lei de regularização fundiária no código civil enfim outras legislações civis todos os elementos que a gente precisa para colocar o TTC em prática mas ainda assim a gente tem lutado para que ele esteja reconhecido em várias cidades do país e isso já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro tanto na capital quanto na região metropolitana tá bom? Uma outra questão muito importante que se colocou aqui é a dúvida sobre a aquisição da terra muita gente ficou na dúvida a aquisição da terra seja para o TTC ou seja para qualquer outra forma em assentamentos já consolidados ela vai acontecer via de regra pela regularização fundiária e a regularização fundiária tem vários instrumentos tem a uso campeão coletivo individual tem a doação de terra tem a legitimação fundiária que é uma novidade agora da lei de 2017 tem a legitimação de posse demarcação urbanística enfim tem instrumento para caramba e aí a gente precisa ver qual é o mais adequado para determinada comunidade e começar o processo de regularização fundiária que passa pelo Estado né? o TTC ele complementa a regularização fundiária garantindo que a aquisição dessa terra de fato represente uma segurança de permanência dos moradores e uma possibilidade de desenvolvimento para aquela comunidade e não que seja uma ameaça né? porque na prática o que a gente tem visto são moradores que recebem o seu título e aí vem o mercado imobiliário ele não consegue resistir sai e depois às vezes até volta para a mesma comunidade como locatário pagando alubial então vocês vejam que a regularização fundiária pode ser uma armadilha então o TTC se combina com ela para garantir direitos tá? uma outra questão muito importante que surgiu foi a questão da gestão privada e pública do território como é que funciona isso? normalmente quando a gente fala do TTC para alguém que já tem algum conhecimento de instrumento as pessoas imaginam que o TTC é um loteamento né? então como é que vai ficar para as pessoas darem conta da limpeza urbana da iluminação pública da coleta de lixo mas o TTC veja ele não é um loteamento no TTC as ruas as infraestruturas elas permanecem públicas então o poder público continua com a tarefa de dar conta desses equipamentos enfim dessa infraestrutura o que o TTC faz é agrupar porções individuais lotes né? de terra tá? e fazer essa gestão coletiva garantindo a separação da terra e da propriedade então a gestão ela é pública e privada também de forma concomitante no TTC bom eu quero reforçar para vocês antes de passar para a última parte do nosso encontro que vai ser a parte exatamente de mostrar experiências para vocês verem que sim que pode dar certo que já está dando certo em vários lugares do mundo eu queria só relembrar para todo mundo pedir para colocarem aqui no chat o link da nossa FAQ de perguntas mais frequentes quem tiver questões dá uma procurada lá vê se não está respondido de qualquer maneira eu já vi que vocês estão pedindo aqui no chat para fazer um compilado dessas dúvidas que vocês já colocaram quem tiver alguma dúvida que não estiver na FAQ coloca por favor no chat a gente vai fazer esse compilado e amanhã mais ou menos na hora do almoço ou logo após o almoço a gente vai enviar um e-mail para todos os inscritos com essas dúvidas respondidas e com o vídeo dessa nossa apresentação de hoje tá bom? para garantir que todo mundo esteja no mesmo ponto também para o nosso encontro de amanhã bom, agora então eu vou passar a palavra para o Felipe que vai fazer a nossa última apresentação da noite que vai falar exatamente das experiências internacionais de TTC para fechar esse nosso grande encontro já quero muito agradecer todo mundo e é isso vai lá Felipe bom, boa noite gente obrigado por estarem com a gente até esse horário essa é a última apresentação desse dia e como a gente está se aproximando do fim eu vou fazer ela de forma bastante sintética mas como Tarsila falou todos conseguem ver a minha tela sim né? sim como Tarsila falou a minha apresentação aqui é para a gente visualizar algumas experiências de TTC tentar entender como esse instrumento funciona na prática e eu acho que muitas questões que a gente tem elas vão ser esclarecidas enxergando alguma experiência concreta com o modelo então pessoal o termo territorial coletivo ele nasce nos Estados Unidos na década de 60 de início foi pensado como um mecanismo para se garantir o acesso à terra para comunidades negras no meio rural comunidades que sofriam com a política de segregação da época e durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos alguns militantes se reuniram e inventaram esse mecanismo de aquisição de terras para auxiliar essas comunidades eu acho que no início da formulação do termo territorial coletivo havia uma compreensão de que para superar as desigualdades as desigualdades raciais nos Estados Unidos o fator da terra era fundamental era necessário garantir a possibilidade de acessar e de se manter na terra para diferentes comunidades e minorias então nos anos 60 o TTC é criado no meio rural dos Estados Unidos mas é justamente no meio urbano nas cidades que o TTC encontra o seu cenário o cenário para se consolidar e especialmente para se proliferar por todo o território americano então vocês podem ver aqui que no começo entre 1960 e 80 haviam algumas poucas dezenas de TTC nos Estados Unidos e a partir do momento que chega às cidades nos anos 80 desculpa o TTC se dissemina por todo o território norte-americano de forma bastante veloz hoje os Estados Unidos possuem mais de 280 de TTC ativos e o segundo país do mundo que mais tem TTC é o Reino Unido inspirados pela experiência dos Estados Unidos o Reino Unido também se valeu desse instrumento de forma bastante robusta e já tem uma experiência muito antiga com esse modelo hoje no Reino Unido a gente encontra mais de 300 TTC ativos ou em processo de remoção vocês podem ver aqui nesse mapa esses são os dois países oi? processo de formação e não remoção pelo amor de Deus isso perdão gente é um erro da linguagem em processo de formação e muitos outros atualmente também se formando todo o território do Reino Unido na Europa a gente também vê um movimento forte mais recente de adoção desse modelo esse movimento começa na Bélgica que instaura aí no meados dos anos 2000 acho que 2014 se eu não me engano o primeiro TTC da Europa continental que foi criado na capital da Bélgica a cidade de Bruxelas que passava por uma crise habitacional muito forte uma crise de moradia acessível uma incapacidade de garantir moradia acessível para os cidadãos de Bruxelas e encontra um TTC como uma alternativa habitacional hoje a Bélgica tem 8 TTC ativos a França também já conta com 20 TTC ativos e a gente recentemente viu a aprovação do primeiro TTC na Alemanha na cidade de Berlim que recentemente foi inventado acho que há poucos anos atrás e outros países do norte global o TTC também é amplamente utilizado como no Canadá que se inspirou também pela experiência dos Estados Unidos e na Austrália e na Austrália acho que vale ressaltar uma informação muito interessante que lá se está discutindo o TTC como modelo fundiário para comunidades tradicionais especialmente os grupos aborígenes da Austrália já que o TTC se assimila muito ao modelo tradicional histórico de gestão territorial desses grupos então uma discussão bem interessante em algumas salas na minha a gente falou um pouco sobre comunidades tradicionais o exemplo da Austrália é muito interessante para a gente pensar esse instrumento nesses espaços como a gente viu gente o TTC historicamente é um modelo bastante utilizado no contexto do norte global surgindo nos Estados Unidos depois indo para a Inglaterra depois indo para a Europa e amplamente disseminado no Canadá na Austrália mas recentemente a gente observa um movimento muito interessante de apropriação desse modelo para um contexto bastante diferente que é o contexto do sul global quando o TTC ele chega a realidade do sul global ele sofre algumas adaptações muito interessantes então enquanto nos países do norte o TTC é utilizado principalmente como para a construção de conjuntos habitacionais e para a gestão coletiva desses conjuntos no sul global o TTC passa a ser aplicado no contexto de assentamentos informais que passam por processos de regularização fundiária a primeira experiência documentada de TTC no sul global aconteceu no Quênia na cidade de Voi que foi essa história de um assentamento informal que passava por uma regularização fundiária e eles adotaram o TTC como modelo fundiário para essa comunidade também vemos movimentos de aplicação do TTC em curso em Bangladesh e na Bolívia estão se estudando esse modelo para regularizar os seus assentamentos mas o principal caso o caso mais emblemático de um termo territorial coletivo na realidade do sul global aconteceu em Porto Rio e esse caso é especialmente importante para a gente porque é o caso que mais se assemelha à nossa realidade e é o caso mais próximo também o caso de um TTC aqui na América Latina por conta disso bom aqui temos algumas matérias sobre o TTC que a gente escreveu no Rio on Watch os nossos sites acho que podemos compartilhar o link dessa série aqui no chat e também aproveito para avisar que estamos lançando uma nova série sobre experiências internacionais de TTC e a primeira matéria acaba de ser lançada vamos publicar uma por mês a partir de agora analisando mais a fundo algumas experiências específicas de TTC no mundo então aí mais uma ferramenta importante bastante útil para conhecer como esse modelo vem sendo usado em todo o mundo algumas matérias que a Tarsila mostrou rapidamente mostrando esse reconhecimento essa consolidação progressiva do TTC no cenário internacional uma vitória muito importante que o modelo teve recentemente em 2016 foi a sua inclusão na nova agenda urbana esse documento da ONU que foi aprovada na conferência Habitat 3 no Equador que estabelece as diretrizes para a governança urbana para a política urbana quais são os modelos que devem ser seguidos quais são alguns objetivos comuns que devem ser perseguidos e o termo territorial coletivo foi incluído nessa nova agenda urbana como um modelo habitacional economicamente acessível e sustentável devendo ser estimulado pelos estados então os estados tem o dever de encorajar experiências de propriedade coletiva como o termo territorial coletivo esse reconhecimento foi importante para a consolidação do PTC no mundo e como eu falei a gente vai analisar mais a fundo o caso de Porto Rico é um caso especialmente importante para a gente não só pela proximidade mas também por ter inspirado o nosso projeto o projeto termo territorial coletivo aqui no Rio de Janeiro ele foi muito inspirado pela experiência de Porto Rico então a gente quer mostrar para vocês o que aconteceu lá e por que que essa experiência inspirou outros movimentos de replicação desse modelo no contexto da América Latina bom só para contextualizar o DTC de Porto Rico ele foi instituído num conjunto de oito comunidades que estão situadas nas margens de um canal que cruza a capital de San Juan capital de Porto Rico onde vivem 25 mil pessoas importante destacar que é uma área bastante valorizada da cidade bem do lado do distrito financeiro e uma área que tem um interesse imobiliário bastante forte interesse esse que não consegue penetrar nessa área por estar ocupada por assentamentos informais os moradores já enfrentaram processos de remoção no passado também enfrentaram também passaram por processos pontuais de titulação mas muitos deles com essa finalidade eleitoral e nunca foi dada uma solução fundiária permanente para aquele terreno e uma comunidade que passam por problemas ambientais constantes como a inundação do canal problemas como desastres naturais mas que apesar disso existe um forte senso de pertencimento no território os moradores desejam permanecer ali muitos deles já vivem há décadas nas comunidades do Canho Martim Penha nos anos 2000 o governo a municipalidade de San Juan apresenta um plano de dragagem do canal uma intervenção que vai buscar dar uma solução para o problema das inundações e esse projeto que a proposta inicial era ser uma intervenção pontual para dar conta especificamente desse problema das inundações ele se transforma em um plano de desenvolvimento integral para a região então o governo se compromete a criar um plano de desenvolvimento para o distrito do Canho Martim Penha e nesse plano são discutidos diversos temas como a urbanização como melhorias habitacionais como melhorias ambientais e também a regularização fundiária em si então os moradores discutiram diferentes modelos de titulação e nesse projeto foi adotada uma metodologia altamente participativa os moradores foram chamados a opinar a trazerem suas demandas suas necessidades e pensarem juntos o futuro da comunidade a partir de seus próprios interesses e ali no âmbito dessa discussão foi reconhecido o desejo dos moradores de permanecer no território e também uma preocupação com os riscos de gentrificação depois dessa intervenção pública o medo ali no Canho Martim Pen era que depois dos investimentos públicos chegarem na região você ter uma solução para as inundações para os problemas ambientais você ter uma área urbanizada você ter os títulos dos moradores se esse processo não seria acompanhado por um processo de gentrificação pela penetração do interesse do setor imobiliário ali naquele território e aí eles começaram a discutir esse tema junto com os técnicos da prefeitura nomeados para fazer esse projeto entre 2002 e 2004 eles fizeram mais de 700 atividades de mobilização e discutiram diferentes modelos de titulação como a propriedade individual como concessões de uso permanecendo a terra pública e no final os moradores optaram pelo TTC dentre todas as possibilidades oferecidas é claro que não basta optar pelo TTC para se conquistar isso esse período foi seguido por uma forte mobilização social manifestações pressão diante da prefeitura e em 2004 os moradores do Canho Martim Penha conseguem oficialmente instituir o TTC através da lei 489 em Porto Rico o TTC foi instituído através de uma lei essa lei ela cria o TTC formalmente ela também reconhece uma associação de bairro que é representante dos moradores chamada G8 que é o grupo das oito comunidades do Canho e duas mil famílias das comunidades aderem ao TTC e aqui a gente pode ver que não foi a totalidade das famílias do Canho Martim Penha que decidiram optar pelo TTC mas uma parte delas e mesmo assim é possível constituir um TTC mesmo sem um consenso universal de todos os moradores de uma comunidade foi o que aconteceu lá em Porto Rico e curiosamente muitos moradores que no início não quiseram aderir ao TTC depois de um tempo do TTC funcionando eles decidiram entrar nesse arranjo e isso também é possível essa inserção posterior de moradores de imóveis dentro do arranjo do TTC e a lei 489 de 2004 também criou essa organização sem fins lucrativos que vai se tornar a proprietária da terra e gerir essa terra em nome dos moradores a terra a partir da criação do TTC é permanentemente retirada do mercado porque essa organização que se tornará proprietária ela não pode vender a terra também não pode dar a terra em garantia e essa é uma restrição que está na própria lei que cria o TTC a terra não pode ser mais vendida apenas pode ser administrada de acordo com os interesses dos moradores aqui algumas fotos desse momento dessa mobilização dessa pressão popular em nome do TTC e como é que o TTC de Porto Rico funciona primeiro enfim eles criaram um arranjo em que todos os donos das casas se tornam membros do TTC na condição de membros eles têm direito a voto têm direito de se candidatar ao conselho gestor enfim têm direito a participar da gestão territorial do funcionamento do TTC e lá eles adotaram um instrumento jurídico do Fideicomisso de Terras que é justamente a ideia de uma organização que administra um patrimônio em nome de outras pessoas no caso essa organização o TTC administra o patrimônio terra em nome de outros que são os próprios moradores no Brasil a gente tem esse instrumento também mas ele é restrito ao direito das sucessões das heranças então a gente não pode replicar o TTC a partir do Fideicomisso mas em Porto Rico foi possível eles também adotaram o direito de superfície para garantir essa separação da propriedade da terra e da propriedade das construções com cada morador tem o título individual das suas casas e a terra é coletivamente titulada em nome dessa organização em 2008 aprovam um regramento geral do TTC definindo todas as regras de gestão o funcionamento da organização e o TTC de Porto Rico funciona a partir da atuação conjunta dessas três organizações a corporação Enlace o Fideicomisso da Terra e o G8 então a corporação Enlace é essa organização pública uma empresa pública que foi criada pela lei que eu tinha mencionado com um prazo de existência determinado e a grande objetivo dessa corporação é implementar o plano de desenvolvimento do distrito do Martin Penha e também transferir as terras públicas para o TTC futuramente então ela inicialmente recebe as terras públicas da prefeitura com a responsabilidade de transferir essas terras para o TTC no futuro o Fideicomisso pela Terra é o TTC em si essa organização sem fins lucrativos composta e gerida pelos moradores e ela é responsável pela gestão do território ela vai se tornar a propriedade a proprietária da terra mas não pode vender essa terra como eu tinha comentado a terra é permanentemente retirada no mercado e o G8 é essa organização que eu expliquei que são é um conjunto das oito comunidades de Tucanho dos representantes das oito comunidades e é responsável por representar os interesses dos moradores através de atividades de mobilização reuniões comunitárias e o G8 participa ativamente da gestão do TTC em si aqui algumas palavras sobre a governança do TTC de Porto Rico lá em Porto Rico eles adotaram um arranjo em que os moradores eles são maioria no conselho gestor né então no conselho de gestor de onze membros seis desses onze membros são moradores das comunidades dois são aliados técnicos dois são representantes de agências governamentais e um é representante da municipalidade de San Juan então você tem membros do poder público no conselho mas a maioria é de moradores e aqui a gente vê um distanciamento do modelo tradicional dos TTC nos Estados Unidos né que conta com um modelo de gestão tripartite em que um terço dos membros do conselho são moradores um terço são vizinhos né do entorno do TTC membros da comunidade mais ampla e um terço são aliados técnicos ou representantes do poder público em Porto Rico eles fizeram diferente disseram que os moradores precisam ter a maioria no conselho e conseguiram conquistar isso né com muita mobilização com que conseguiram essa vitória houve muita resistência do governo mas no fim eles aceitaram essa proposta um dos grandes objetivos do TTC como todos sabem é a garantia de moradia acessível e como é que eles conseguiram fazer isso em Porto Rico bom primeiro de tudo quando a terra é retirada do mercado né todas as transações são apenas das construções em si então se um morador decide se mudar da comunidade ele tem todo o direito de vender sua casa mas ele não tem poder de vender a terra embaixo da casa então só as construções são comercializáveis e isso já reduz o valor da moradia mas apesar disso existem outros mecanismos para garantir a acessibilidade do custo da habitação então um deles é o direito de preferência do TTC na compra dos imóveis então se um morador decide se mudar da comunidade ele primeiro tem que oferecer a sua casa para o próprio TTC para a própria organização comunitária e se o TTC quiser e puder ele compra essa casa e transfere para uma outra família de baixa renda né e um terceiro mecanismo para garantir a acessibilidade da moradia é uma fórmula de revenda né então lá em Porto Rico eles estabeleceram um teto para a venda das casas então o morador que decide se mudar ele se compromete a não vender a casa acima de um teto justamente para permitir que ela seja acessada por uma outra família de baixa renda essa fórmula de revenda garante que o morador aproveite uma porcentagem da valorização imobiliária então existe um cálculo em que o morador ele goza de parte da valorização imobiliária mas não de forma a tornar a casa inacessível né o principal objetivo é justamente permitir que a moradia seja acessada por pessoas que precisam que não conseguem acessar em outros arranjos e aí esse modelo arrasta o risco de gentrificação né porque uma vez que a terra é retirada do mercado especuladores não podem adquirir essa terra e transformar o uso dado à terra e a terra passa a ser vinculada a esse objetivo social de garantir moradia acessível e outros ativos comunitários esse aqui são imagens de um vídeo que eles fizeram para explicar a ideia do TTC acho que a gente pode estar compartilhando o link aqui no chat também é um vídeo muito didático vale a pena dar uma olhadinha e aí para fechar queria trazer algumas considerações sobre o desenvolvimento comunitário porque o TTC não é só sobre moradia acessível mas sim garantir formas garantir uma estrutura de organização forte para que a própria comunidade tome os rumos do seu desenvolvimento então depois do TTC ter sido instaurado surgiram lá nas comunidades muitas iniciativas locais de turismo ecológico reciclagem hortas comunitárias projetos culturais projetos de geração de renda todos esses projetos e iniciativas amparados por essa estrutura de organização coletiva que o TTC trouxe para a comunidade e essa proteção do TTC garante que esse desenvolvimento local não seja acompanhado pela especulação imobiliária e pela gentrificação que é um fenômeno que a gente vê muito uma comunidade se desenvolve tem um investimento para urbanização regulariza-se a área e esse investimento depois é perdido porque os moradores não conseguem mais permanecer no território o custo de vida sobe e aquele território que antes era dedicado à habitação popular acaba sendo enfim apropriado por outros públicos então o TTC busca justamente garantir uma perpetuidade desses investimentos públicos permitir que um certo território seja permanentemente vinculado à moradia popular em 2015 a experiência de Porto Rico recebe um prêmio da World Habitat Awards que é uma organização ligada à ONU que premia iniciativas de moradia sustentável inclusivas pelo mundo e em 2017 a gente teve uma situação dos furacões Irma e Maria que atingiram a ilha de Porto Rico causaram um estrago gigantesco e a gente viu um fenômeno muito interessante que é o fato das comunidades do Canho conseguirem se recuperar mais rapidamente e sofrerem menos os traumas desse desastre natural e por que isso? Primeiro por já ter uma mobilização muito consolidada já ter parcerias com diversas agências públicas e privadas já ter uma organização mesmo coletiva e aí eu acho que isso é importante para a gente trazer esse lado da resiliência como é importante nesses modelos de propriedade coletiva você ter uma estrutura que garanta uma resiliência diante de impactos externos como esses desastres naturais e aí só para a gente rever como é que foi esse processo nessa linha do tempo o processo de criação do TTC de Porto Rico começa nos anos 2000 com esse projeto de dragagem do Canho Martim Penha em 2002 a 2004 a gente tem esse amplo processo de mobilização comunitária com centenas de reuniões atividades de mobilização em 2004 o TTC é criado oficialmente pela lei 489 em 2008 eles conseguem aprovar o regramento do TTC com as regras da gestão e aí esse período de 2009 a 2012 foi marcado por uma uma intensa luta contra uma mudança de postura do governo o governo de Porto Rico acho que muda-se a gestão e eles tentam reverter todo esse processo de criação do TTC reaver as terras voltar as terras para as mãos da prefeitura e distribuir títulos individuais então você tem esse movimento do governo a partir de 2009 e isso dura até 2012 quando os moradores conseguem vencer essa luta e aprovar um projeto de retomada das terras do TTC então eles conseguem aprovar uma nova lei que garante que essas terras sejam transferidas para o TTC e como é que está a situação atual desde 2014 o TTC está no processo de distribuir escrituras de direitos de superfície para os moradores também estão sendo construídas novas casas e algumas famílias estão sendo realocadas isso é uma coisa também muito interessante que a gente vê em Porto Rico que é com o projeto de dragagem do canal muitas casas tiveram que ser reassentadas muitas casas estavam muito próximas desse canal e precisaram mesmo ser realocadas mas o interessante é que todo o processo de realocação foi gerido pelos próprios moradores os próprios moradores eram protagonistas enfim nesse movimento da realocação e todas as famílias foram realocadas para dentro da comunidade foram disponibilizados outros lotes dentro das comunidades do canho enfim não houve esse trauma de uma remoção violenta sem diálogo enfim e sem nenhum tipo de abertura para a permanência é basicamente isso gente já estamos aí passamos do horário na verdade eu queria agradecer a paciência essa foi a experiência de Porto Rico temos muitos materiais sobre o tema que a gente pode estar compartilhando com todos e agradeço aqui pela paciência vou passar a palavra para Tarsila para fazer um encerramento do evento bom gente boa noite obrigada a todo mundo eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas antes da gente encerrar primeiro agora no chat a gente vai colocar o link da nossa cartilha e do nosso folder são materiais curtos que vale a leitura para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o TTC então agora no chat o link da cartilha e do folder para vocês vamos colocar no chat também o link da nossa FAQ das nossas perguntas frequentes para quem tiver aí uma ansiedade de ver sua questão solucionada nós temos muitas questões lá pode ser que a sua esteja vamos fazer um compilado das perguntas de hoje que estão no chat tá e nós vamos responder e amanhã encaminharemos um e-mail para todos os inscritos tanto com o vídeo dessa atividade se você por um acaso caiu no meio não conseguiu assistir totalmente você vai ter o vídeo e também com as perguntas que surgiram no dia de hoje já respondidas tá lembrando a todos e todas que amanhã nós vamos ter uma mesa né contando com uma série de convidados mais do que especiais para conversarem com a gente sobre o nó da terra e sobre como o TTC pode ajudar a solucionar as questões relacionadas ao acesso à terra e à moradia no Brasil então nós vamos ter o Marcelo Leão advogado do IBDU a Simone Gatti que é diretora do Fundo Pica nós vamos ter a Maria da Penha moradora da Vila Autódromo que vocês tiveram oportunidade de conhecer por foto hoje quando nós estávamos falando da questão da titulação Jurema Constâncio coordenadora da UMP e Orlando Santos Júnior professor da UFRJ e membro do Observatório das Metrópoles e do Fórum Nacional de Reforma Urbana não percam amanhã vai ser imperdível ouvir todas essas pessoas lideranças técnicos acadêmicos conversando sobre esse tema com a gente a ideia é que nos próximos dois dias a gente possa ir crescendo no nosso entendimento e no nosso raciocínio sobre o TTC para que na quarta-feira vocês possam sair para o feriado refletindo sobre o modelo já digerindo toda uma série de informações que a gente vai compartilhar com vocês então eu quero mais uma vez agradecer todo mundo e nos vemos amanhã não percam tá bom muito obrigada vou tirar uma fotinho agora vamos lá quem está com a câmera fechada e puder abrir rapidinho vamos lá eu não consigo abrir minha câmera não sei porquê tudo bem tudo bem mas seu nomezinho vai aparecer peraí gente são muita muita gente peraí probleminha técnico no início aqui da nossa da nossa apresentação então algumas pessoas não conseguiram entrar no zoom né que estava dando limite nós já resolvemos isso essas pessoas foram convidadas para entrar algumas delas certamente estão aqui com a gente quem não pôde por algum motivo se juntar vai receber o vídeo da apresentação de hoje e vai poder se juntar a gente amanhã e também na quarta-feira tá bom muito obrigada gente uma boa noite para todo mundo nos vemos amanhã e aí Obrigado.